Neto, agora a gente vai ver um vídeo reclamação do Edgar. Pois não. Ele fez uma imagem lá pra gente porque os moradores estão pedindo o reparo de um buraco na avenida Dois Córregos. O Edgar explica pra gente que tá perigoso mesmo. Vamos lá. Pois não, Edgar. Pode falar. Aqui é o Edgar Akibau, aqui do bairro Piracicamerim. Essas fotos aqui são da avenida Dois Córregos, Neto. Aqui estamos com um buraco aqui na calçada e buraco no asfalto. Ainda não foi resolvido aqui o problema. E tá causando prejuízo esse buraco na rua. E esse na calçada tá correndo risco, os pedestres caírem aí, se machucar. Aqui na avenida Dois Córregos, próximo ao 1646. Dá uma força pra nós aí, Neto. Pra cobrar a prefeitura pra fazer esse concerto aí. Obrigado. Um abraço aí. Com certeza, Edgar. Olha que pire, isso é um pire. Aliás, são dois, né? Esse daí buracão no meio da pista. É o famoso entorta a roda, estoura o antecedor, solta a bandeja, pula a dentadura. Olha aí, olha como é que tá. Um trângulo isso aí, pelo amor de Deus, rapaz. Mas, ô, minha tia Guilmar tá ali, passava, pulava, pegava na bocada, na primeira pulava, na segunda pegava aqui. Porque esse aqui, é, buraco sujeito aí, eu vou te falar, tia Guilmar. Não pode, né, né, Gil? Rapaz, você tá pensando o quê? Tia Guilmar, um beijo pra Guilmar, tadinha. Ó, e na calçada também, se atrizar, eu vou, se atrizar, é verdade. É porque eu tô imaginando assim. Pega, ô, calma. Passa no buraco. Segura, segura a dentadura, senão cai. O app é perigoso mesmo? Ui, rapaz, que buracão, meu Deus do céu. Não, tem que consertar essa. Avenida 2, córregos. Na Avenida 2, córregos. Nós, essa tá na calçada, a outra tá na rua, essa tá na calçada. Essa é mais perigosa, hein? Preciso de tortar um pé. Preciso de tortar um pé, rapaz. Hã? Quebrar, cair um pacote do... Tá rindo aí, Vim? Caiu um pacote. Tem gostado da história da tia Guilmar. Da tia Guilmar? Truqueira, rapaz. Calma, pegava no ar. Isso aqui é um perigo, rapaz. Isso é um perigo. Não pode estar assim, né? Parece um... Nossa, e foi abril de uma vez. Tomara que ninguém tenha caído lá, né? Tomara que ninguém tenha caído. Vamos pedir pra prefeitura lá, por gentileza. Alô, prefeitura. Alô, pessoal aí do Conselho. Tá pra buraco. Vamos dar uma ajeitada aí nesse buracão que tá feio. Tá feia a coisa. Tá bom, menina? Dois córregos. E se você tiver um problema no seu bairro, na sua rua, pode filmar, fotografar e manda pra nós. 991411048, a gente vai passar demanda pra prefeitura e 100% aí das demandas, elas são respondidas pela prefeitura. Então, 12 anos de programa Piracicaba agora, 12 anos dando voz pra população. Ok? Então, entre em contato conosco, 991411048. Vídeo reclamação.